Bom dia, meus amores! Que saudade que eu estava de vocês! E aí, está tudo bem? Hum, está tudo ótimo! Como foi o recesso, hein? A tia estava com saudade? E aí, estão dispostos a começar o nosso amanhã muito feliz cantando e espantando todos os males? Quem canta seus males espantam! Vamos lá? Vamos cantar junto com a tia? Hum, você vai gostar! Vamos lá? Música 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 Então, meus amores, hoje nós vamos fazer a nossa atividadezinha no nosso livro Desenhar do Mascotinho Verde na página 28, 29, certo? Aqui o que nós podemos observar? Que nós temos imagens de areia. Quem já foi à praia e brincou com areia? Eu já. É muito divertido, não é, criançada? Vocês vão observar o traçado das imagens, olha, da página 28 e na página 29. Observar bem direitinho, hein? E no material de apoio, olha só, na página 55 do material de apoio, vocês vão destacar, vocês vão observar a ondulação que faz, ó, cada imagem. E aí, vocês vão colar ao lado do riscado parecido, certo? Certo, criançada? Muito bem! Também, a atividade da página 30 e a página 31, também corresponde a um lugar muito especial. É a praia. É muito divertido brincar na praia, correr. O que que tem na praia, hein, crianças? Eu ouvi, isso mesmo. Tem picolé, tem guarda-sol, tem camarão, tem muitas pessoas se divertindo, não é verdade? Então, aqui nessa imagem, está faltando algo. Que tal você usar a sua imaginação e desenhar várias outras coisas que estão faltando aqui? Um sol, por exemplo? Hum? Hum, um guarda-sol. Fica a sua imaginação. Certo, crianças? Eu vou amar ver o seu desenho, tudo bem? Depois, nós vamos para o nosso livro letra A, o do Mascotinho Roxo, ó, livro letra A, Mascotinho Roxo. Na página, atenção, páginas 31 e 32. Vocês não podem esquecer de colocar a data, tá bom? É muito importante. Acrescenta a data na barrinha da nossa página, tá bom? Olha só, nós estudamos sobre a história do lobo e os sete cabritinhos, não é verdade? Ó, aqui diz assim, ó, o que foi colocado na barriga do lobo enquanto ele dormia? Hum, foi um papel, foi folhas, pedra ou capim? Isso mesmo, foi as pedras, não é? Então, você vai fazer um círculo em volta da palavra pedra. Pedra começa com que letra? Letra P, pedra. E termina com que letra? Isso, letra A. Então, você vai pegar no seu material de apoio a letrinha A e vai fazer vários decalques dela. Se você quiser, pode usar a tinta guache, tá bom? Essa é a atividade da página trinta e um. Na página trinta e dois, olha só, complete o desenho e o nome dos personagens. O desenho tá contando uns pedacinhos. Vocês vão desenhar e depois completar com a letrinha que está faltando. Cabra e cabritinho. A primeira letra é... Isso, vocês são muito inteligentes. Letra C. Então, vocês vão escrever a letra C, ó, nos dois. E aqui ao lado, vamos para mais decalque? Peguem a letra C do material de apoio e façam o decalque da letrinha C aqui ao lado. Certo, criançada? Ah, tá pensando que parou por aí, não é? Não! Ainda temos a nossa atividade da folhinha. Olha que legal! Que tal vocês escreverem o nome de cada desenho? Eu vou amar receber a sua atividade. Escreva o nome de cada desenho. Depois, pinte a letra inicial de cada nome e leia a palavra que você formou. Ó, flor, olho, lápis, casa, laço, óculos, relógio e estrela. Cada letrinha dentro do quadrado. Certo, meus amores? Por hoje é só. A tia estava morrendo de saudade de vocês. Um super beijo para você e até amanhã. Beijo!